Bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Direito, já como é tradição também nesta parceria da FAF TV com a CCM Advogados, reservamos para o verão, para este período em que as pessoas vão gozar o período também de férias mais do que merecido, um programa mais alargado. Geralmente estamos com um convidado, com um parceiro da CCM Advogados, hoje temos aqui um painel de quatro convidados, desde já Saúde, este painel fantástico, começando pelo Dr. Clementino Cunha, a parceira da CCM Advogados que nos acolhe no seu espaço. Também olhando para o nosso painel logo ao lado, o Dr. Sérgio Couto da MediMarco, que nos vai falar aqui, e hoje o tema tem a ver com saúde mental, uma área em que o Dr. Sérgio Couto da MediMarco nos vai também elucidar, vai-nos ajudar também a perceber um bocadinho melhor. E temos aqui dois convidados da área mais empresarial, desde já as boas-vindas ao Dr. Rui Marques, da Associação Empresarial de Braga, e também ao Dr. Jorge Pinheiro, que nos acompanha por parte da Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras e Celúrico de Bastos, num território mais alargado em termos de dimensão. Portanto, está aqui um painel qualificado e com a quantidade necessária para sermos todos mais esclarecidos, e uma questão que cada vez se preocupa mais, e a atenção é um fenómeno que cada vez deve chamar mais a atenção, e é por aí que eu vou começar, pelo Dr. Clementino Cunha, da CCM Advogados. Em termos jurídicos, esta questão da saúde mental é cada vez mais presente. Há também legislação própria para isto? Ou ainda estamos um bocadinho, vamos ver, numa área mais obscura em termos de legislação? Antes de mais, boa tarde aos ouvintes. O agradecimento ao César, da FAF TV, o agradecimento aos meus colegas desta mesa redonda, ao Dr. Sérgio Couto, Dr. Rui Marques, ao Dr. Jorge Pinheiro, por terem, de facto, aceito este desafio. Nesta mesa redonda, nós tratámos de um assunto e de uma matéria muito delicada e às vezes até esquecer, que é exatamente a saúde mental. A pergunta que o César me faz, eu antes, em termos de introdução, queria referir o seguinte, que é um tema que, para mim, é recorrente. Da minha formação de direito de advogado, dada há uns anos, eu falo frequentemente às pessoas que a saúde e o direito têm muito em comum. A pessoa nasce, precisa, naturalmente, de saúde, de médico, mas também precisa logo do direito, do nome, do direito ao nome, disso tudo. A pessoa cresce, desenvolve-se, lá está a saúde a acompanhar e o direito a acompanhar. E até na morte, lá está a saúde e o direito a acompanhar. O que quer dizer que a saúde e o direito são dois parceiros que caminham lado a lado e que são essenciais um para o outro. Respondendo exatamente à pergunta que o César acaba de pôr, e indo diretamente a ela, ainda numa segunda introdução, e antes de chegar à lei da saúde mental, eu tenho de falar da lei de base da saúde, que é a lei 95-2019, de 4 de setembro, que regula, e nós temos que ser naturalmente sintéticos, na abordagem que vamos fazer para que todos possamos explanar as nossas matérias, que regula exatamente a saúde das pessoas, a saúde dos portugueses. E, nomeadamente, tendo como referência, referência, esta lei está constituída por 37 bases, mas nós entendemos que 3 ou 4 são fundamentais, a base 1 e 2, que fala sobre o direito que as pessoas têm à proteção da saúde, também depois a base 6, que fala na proteção que as pessoas têm da saúde, através do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços de saúde, a base 20, que, nomeadamente, define o que é a saúde. A saúde é um direito geral, um direito universal, um direito gratuito, ou tendencialmente gratuito, e compreendem porque é que eu digo tendencialmente gratuito, para além de ser equitativo e de ser para todos e estar na proximidade. aqui, também nesta lei, já se trata da saúde mental, que é a base 13, que, nomeadamente, tem a preocupação e, ao fim e ao cabo, vai definir o que a seguir é feito nas leis específicas da saúde mental, que é exatamente aqui que se diz e que se dispõe sobre a saúde mental, que sendo, diz a lei, obrigação do Estado, de tratar este tipo de doentes no sentido de lhe dar bom tratamento, criar bom ambiente e não permitir que sejam discriminados, que sejam, ao fim e ao cabo, estigmatizados ou desrespeitados e que, mesmo com o problema que eles têm, ser tratados em termos iguais no sistema de saúde. Portanto, isto é, quanto a nós, a base do nosso sistema de saúde, que é, como eu disse, a lei de bases da saúde. Naturalmente que, se reputarmos mais um pouco atrás à Constituição, a própria Constituição já tem um artigo em que destina uma parte em que diz que o Estado é obrigado a proteger as pessoas na saúde, na segurança e na saúde. E essa, como sabem, é a lei principal. Naturalmente que a tua pergunta é muito extensa. E, como a tua pergunta é muito extensa, eu não me queria arrumar muito. Vamos repartir por etapas essa resposta. E, se quiseres, eu deixaria esta introdução e depois entrei exatamente no termo. A seguir da lei de saúde mental e a regulamentação de saúde mental. Preferia, para depois, no final, ir, portanto, à lei da saúde mental em termos de trabalho. Porque senão ocupe muito espaço, porque eu ainda tenho que... Vejam só, isto... Se tivéssemos que falar na lei da saúde mental, estaria aqui, todo dia. Doutor Sérgio, doutor Sérgio Couto, a saúde mental é cada vez mais, está mais também presente no cotidiano das pessoas, claro, penso eu que é uma maior consciencialização para este problema. Como é que estamos em Portugal? Já há... as pessoas já têm maior sensibilidade para o tema, para esta área? Ainda é um pouco, digo eu, não diria-me desprezada, mas um pouco vista de um problema secundário em termos de saúde. Antes de mais começar, eu gostaria de agradecer à FAV TV pelo convite. Gostaria de agradecer também a todos os colegas que aqui estão, esperando a termos este tema. E, relativamente à pergunta, é notório que, principalmente, desde que tivemos a pandemia da Covid-19, que realmente há uma maior sensibilização para a saúde mental, porque a pandemia obrigou-nos a sermos confrontados com, não só com a questão da doença física, que assolou toda a gente, mas também com as complicações a nível psicológico que ela nos trouxe. O crescente isolamento acabou por provocar aqui outros sintomas que, embora despolutados pela pandemia, nada tinham a ver aqui com a Covid-19. E isso levou a que fosse cada vez mais comum o recorrer a profissionais de saúde mental e, principalmente, aqui, até uma coisa que era um enorme tabu, até há uns anos atrás, que era o admitir que realmente existe aqui alguma complicação a nível de saúde mental. Em Portugal, principalmente agora, sinto que é adequado dizer que existe, sim, uma maior procura a nível dos serviços de saúde mental, existe também uma muito maior oferta e começa a existir também uma regularização, uma regulamentarização de todos estes serviços. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, por exemplo, é uma ordem extremamente recente, comparativamente a outras ordens mais já instituídas, como a Ordem dos Advogados ou a Ordem dos Médicos, é ainda muito recente e ainda tem muito caminho para trilhar. E a própria figura do psicólogo como profissional de saúde ainda não está tão bem estabelecida como gostaríamos que estivesse. Mas, sim, existe neste momento realmente uma maior sensibilização para esta questão, existe uma maior procura também, mas ainda existem muitos estigmas, muitos preconceitos associados à saúde mental que ainda é preciso desconstruir. Eu vou-te fazer uma segunda pergunta, na sequência desta primeira resposta que me dá. Para um trabalhador, de uma empresa, para um profissionado, quando tem sintomas, é impressão minha ou ainda há pouco informação a quem deve recorrer, ao apoio que as próprias entidades que podem prestar, há, começa a haver mais, mas parece-me que ainda é pouco o trabalho que tem sido feito nessa divulgação. É impressão minha ou é isso mesmo? Da experiência que tenho e dos casos que me vão surgindo, realmente há muita dificuldade nesta procura e há muito pouca informação. Há, efetivamente, bastantes empresas e Portugal, têm surgido em Portugal bastantes empresas com uma preocupação cada vez maior nesta questão da saúde mental e do bem-estar dos funcionários. Aliás, nós temos empresas em Portugal que até já têm departamentos dedicados ao bem-estar de funcionários e à saúde mental de funcionários. E o que é facto é que estas empresas que fazem este investimento, que não é um pequeno investimento, temos que ser honestos, é um grande investimento por parte destas empresas, acabam por ter depois uma resposta muito positiva. Funcionários mais saudáveis, funcionários que se sentem melhor, são funcionários que dão maior rentabilidade, são funcionários que vão trabalhar motivados e que acabam por ter aqui uma prestação muito melhor do que um funcionário que simplesmente, pronto, que faz esta divisão entre a questão profissional e pessoal. A saúde mental não pode ser relegada somente para o plano pessoal, porque é algo que afeta todas as áreas da nossa vida. E embora possamos, e faz parte da nossa cultura, a nível profissional e empresarial de Portugal, haver a distinção entre o pessoal e o profissional, o que afeta que a saúde mental abrange tudo isto. E uma pessoa que esteja a passar por uma dificuldade a nível de uma depressão, de um síndrome de burnout, por exemplo, é uma pessoa que não consegue simplesmente desligar a ficha e entrar em modo exclusivamente profissional, porque isto é algo que a pessoa não tem qualquer tipo de controle. Eu noto que existe já um esforço por parte de várias empresas e, por norma, quanto maior a dimensão da empresa, maior também tem de ser esta preocupação com o bem-estar, não só com a captação do talento, mas também com a retenção do talento e o bem-estar do funcionário. Mas ainda há muito trabalho a fazer, muito trabalho mesmo. Vou agora completar esta primeira ronda pelos nossos convidados, perguntando agora ao Dr. Rimarques e ao Dr. Jorge Espinheiro, nomeadamente, realidades diferentes da Ciência Empresarial de Braga e da Ciência Empresarial de Faf, Cabeceiras e Seguridade de Bastos. Dr. Sérgio Escuto, já por aqui, esta resposta é quase, uma resposta é quase que está na ponta da língua, isto é, colaboradores e funcionários com um momento saudável certamente produzem muito mais do que se tiverem algum problema. Nas empresas e da realidade que vocês conhecem, já há, para assim dizer, uma preocupação efetiva com a saúde mental dos colaboradores, já há essa atenção para os problemas que possam afetar os colaboradores, ou ainda estamos, não há pouco de perguntar ao Dr. Sérgio, naquela fase em que é um problema ainda visto como secundário. Bem-vindos, vamos também. Bem, muito obrigado, é um gosto estar convosco. Eu diria que este problema está a andar duas velocidades. Ou seja, o Dr. Sérgio acho que fez isto um enquadramento perfeito. Temos as empresas de maior dimensão, que já têm um tipo de estruturação, capacidade de resposta, e, portanto, estão a andar a uma velocidade. Depois temos o desafio das micro e pequenas empresas, que, pela própria dimensão da empresa, e muitas das vezes a ausência até de departamentos de recursos humanos, têm maior dificuldade de acompanhar estes desafios. A pandemia, de facto, provocou aqui uma aceleração em muitos desafios que nós temos na nossa cidade, seja da digitalização, mas também nas questões relacionadas com a saúde mental, que tiveram nos últimos dois, três anos, uma maior evolução do que tinham tido, se calhar, numa década. Hoje, e não entendo mal o que eu vou dizer, a normalização dos problemas de saúde mental, eu acho que é positiva, que tenha acontecido. Hoje, parece-me que é relativamente bem aceito pela generalidade da sociedade que as pessoas possam não estar na sua melhor forma, do ponto de vista mental, por algum motivo, que esteja ali a estressar. Mas, a verdade, isto parece-nos evidente hoje, mas já há três anos ou quatro, isto não era assim tão verdade. Ainda era muito incompreendido. Era um bocado tabu, não é? Era um bocado tabu e era um bocado incompreendido, pela generalidade das pessoas, e muito também, temos de fazer aqui essa decontrição por parte das entidades patronais. Hoje em dia, isto de facto mudou. E, como o doutor Sérgio dizia bem, as empresas são confrontadas hoje também com muitas dificuldades para atrair e reter talento, e, portanto, têm que criar todas as condições para que os seus trabalhadores se sintam bem, se identifiquem com a organização. E, de facto, os trabalhadores, no seu esplendor máximo, portanto, com mente sã e, eu diria também, corpo saudável também, têm muito melhores condições para serem mais produtivos, desde logo pelas questões da motivação, mas também do ponto de vista da conflitualidade, às vezes interno entre colaboradores, com parceiros, clientes, fornecedores, as ausências ao trabalho, a todos os níveis, de facto, o desempenho é melhor. Mas, ainda faz falta fazer muita coisa. Eu tenho notado, mesmo as empresas mais pequenas, a tentar fazer a imitação de algumas boas práticas que vão vendo em empresas maiores, nomeadamente, flexibilizar as jornadas de trabalho, permitir, por exemplo, que o modelo de organização de trabalho possa ser híbrido, por exemplo, que é adequado, porque nem sempre é possível, a compatibilização dos horários da vida pessoal com profissional, às vezes ter parcerias com algum tipo de serviços que possam assegurar este acompanhamento para que os trabalhadores, sempre que se sintam com algum problema, possam recorrer, mas, ainda, de facto, há muito por fazer. Eu diria que o desejável é que as empresas possam ser capazes de implementar sistemas de monitorizar de forma anonimizada o bem-estar dos seus colaboradores de forma regular. Para detectar sintomas? Para detectar sintomas e preventivamente poderem agir. A questão aqui tem a ver com a outra parte. O caminho que é preciso fazê-lo está mais do lado das próprias empresas, do lado do Estado, está mais do lado do próprio colaborador, ou é preciso unir essas três vontades para chegar ao ponto ideal, ao ponto de equilíbrio, para que a saúde mental tenha o devido acompanhamento? E as pessoas, quando são detectadas estes sintomas, sintam que há organizações, há instituições que os apoiem, que a própria empresa está ao lado dele. Bem-vindo também. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado em nome também da Associação Empresarial de Fafo, que seja o artigo de Solúrico de Bastos. É uma honra estar aqui e partilhar deste painel. Há aqui duas questões fundamentais que nós temos que separar, que no fundo surgem aqui como um bocadinho de incongruência. Se as empresas pequenas conhecem bem os seus colaboradores, se a entidade patronal ou o patrão, que eu gosto muito desta palavra, mas se está mais próximo dos seus colaboradores, porque é que só as empresas grandes adotam este tipo de sistema para que haja uma pessoa responsável pelo amor dentro da empresa, da organização. Muitas das vezes os empresários veem isto como ser... Desculpem-me o termo, lamexas, mas eu acho que é fundamental nós olharmos para os nossos colaboradores e percebermos claramente aquilo que eles possam estar a sentir naquele momento e tentar-lhes dar apoio. Muitas das vezes não é fácil. Porquê? Porque o próprio colaborador também não quer abrir ou não... Porque tem algum receio que possa ser partilhado dentro da organização o problema que ele possa estar a viver. Muitas vezes também não é fácil porque também ainda é um tema tabu. E acho que isso que é normal. Agora, aquilo que eu entendo é que todos nós e nós que somos gestores e que estamos na liderança das empresas devemos estar muito cientes de que o absentismo e a saúde física e mental dos colaboradores porque isto acontece a toda a gente mais tarde ou mais cedo e nós temos ciclos na nossa vida e temos mais energizados mais ou menos energizados e mesmo não só perante os colaboradores mas também sabermos nós quando é que temos que descansar um bocadinho ou tentar procurar-nos essa ajuda também porque isto também não acontece só no colaborador. Acontece também em muitas das fias acontece em muitos dos administradores e que hoje se torna uma realidade cada vez mais gritante como já foi aqui referido no pós-pandemia que veio acelerar um bocadinho este tipo de situações. Não sei se tenho mais ou menos conhecimento mas penso que em termos de número de baixas desde 2002 para 2023 aumentou 82,5% De 2002? De 2022 Ah, de 22? De 2023, 82,5% Mas também não tem a ver com eu e a Jard, com tal e o Dr. Clementino mas aproveitando que o Dr. Jorge está também com o uso da palavra trata também a ver com uma legislação que também foi alterada Sim Sim, provavelmente também uma alteração da legislação que permite que as pessoas Exatamente, hoje em dia é mais fácil Isto traz-nos também um problema maior que é depois a baixa produtividade porque o rendimento não é o mesmo principalmente nas empresas mais pequenas são menos pessoas e se falta um elemento é preciso fazer uma dinâmica maior para se tentar cumprir em relação a empresas maiores porque há mais colaboradores será mais fácil depois traz-nos também um problema porque muitas das vezes as empresas não têm todos os seus colaboradores formados para o mesmo serviço e que depois aquele que tem mais especificação pode também faltar aí mas eu acho que sim que a alta ou baixa ajudou muito ajudou bastante esse aumento muito gritante há uma questão que é evidente e que agora é o que disse aqui o colega da sessão de Fav o consumo de ansiolíticos em Portugal aumentou muito é consumo recorde em termos europeus de fato 2022 80% dos trabalhadores portugueses já apresentam um sintoma de burnout associado ao trabalho se olhar diminui um pouco quando olhamos já para dois sintomas mas estamos a falar de 57% da população que está a trabalhar neste momento ou seja é uma coisa que também se está a tornar bastante preocupante que os funcionários portugueses os trabalhadores portugueses estão cada vez mais esgotados e cada vez a precisarem mais desse tipo e embora o nosso consumo de ansiolíticos e antidepressivos seja realmente recorde na Europa um dos grandes problemas também se centra aí porque este consumo de ansiolíticos e antidepressivos foca-se na diminuição de sintomas enquanto se mantém uma certa funcionalidade não se foca no tratamento do problema o que estamos a fazer é passar o termo é tapar o sol com a peneira nós também somos também somos dos países a nível quase mundial em que por exemplo a prática desportiva é menos frequente nas pessoas em que há menos preocupação com o próprio bem-estar físico e mental portanto há muito caminho nessa e vamos com certeza adotar este tema ao longo deste programa mas há muito caminho a fazer doutor Clementino a pergunta é esta há o problema efetivamente o professor na introdução já disse que há uma lei vasta mas neste caso da saúde mental algo que estatutariamente em termos de legislação proteja claramente aqui a pessoa que sofre deste problema de saúde que é um problema de saúde algo que regulamente isto em termos de legislação há Armando César nós temos a lei uma lei específica que é a lei da saúde mental que é a lei 35 de 2023 de 21 de junho de junho essa lei ao fim e ao cabo trata de tudo aquilo que se refere à saúde mental que depois é completada com os princípios gerais e regras de organização e funcionamento do serviço da saúde mental portanto legislação nós temos agora naturalmente se está ou não adequada aos problemas mentais que têm surgido ultimamente na nossa sociedade sobretudo aqueles que têm a ver com estupefacientes com drogas com álcool outros portanto é relativo mas podemos dizer que Portugal e vejam que eu acabei de citar uma lei de 2023 eu posso lhe dizer que é pessoal atualizada portanto não há aqui nada que tenha falhado nisso e essa lei da saúde mental foca todos os aspectos e nós falamos os meus colegas já falaram do tabu nomeadamente do esconder dessas pessoas da doença que sofrem nomeadamente por terem medo à discriminação nomeadamente por serem postos ao lado por os colegas de profissão mas isso já está previsto na lei a lei prevê isso e nomeadamente diz expressamente que essas pessoas não podem ser discriminadas e mais essas pessoas têm que ser apoiadas e nomeadamente reparem a nossa lei da saúde mental até vai mais além até porque nós temos três tipos de pessoas que podemos e que a lei prevê e que a lei nomeadamente regula temos aquelas pessoas que reconhecem que estão com doença mental voluntariamente involuntariamente aceitam o tratamento procuram um psicólogo procuram um psiquiatra portanto fazem o tratamento e nomeadamente muitas vezes falam com as entidades patronais e dão a conhecer isso às entidades patronais outros não escondem e não fazem o tratamento e então chegam a um ponto em que de facto a família mesmo as empresas verificam que a pessoa não está bem não está bem mas essa pessoa tem bem não ser tratada e daí a lei impor nomeadamente o tratamento involuntário dessa pessoa para que seja curada então a nossa lei que é esta lei 3595 tem nomeadamente três dois os três diria três formas de processo mas ao fim ao cabo o que nos interessa neste momento são dois que é o processo de tratamento portanto normal mas já numa situação de internamento involuntário processo normal que ocorre exatamente com o requerimento que se faz a pessoa que pode ser família pode ser portanto pode ser um mistério público pode ser nomeadamente uma denúncia portanto que seja feita no sentido de dizer olha esta pessoa não está bem esta pessoa não quer ser tratada e portanto e essa pessoa é tratada e muitas vezes neste processo involuntário portanto de tratamento ela 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 aberta um processo com a intervenção e com a proteção total que a lei lhe dá no sentido de ser seguido por psiquiatras por haver um relatório médico-psiquiátrico por haver nomeadamente até um controle de juiz e portanto e essa pessoa portanto é tratada dessa forma e tratada como digo portanto já em estabelecimentos relacionados com o serviço nacional de saúde mas não só podem ser em estabelecimentos privados ou até no setor social e também ainda há outro tipo de processo que é o que a lei denomina portanto de internamento compulsivo de urgência isto nomeadamente quando essa pessoa atingeu já de tal forma portanto de incapacidade mental que ela própria para ela para os direitos pessoais para os direitos patrimoniales dela e de terceiros já é um perigo e aí naturalmente a lei é mais rigorosa nomeadamente recorre à intervenção das autoridades médicas ou as autoridades policiais e depois tudo isto submetido exatamente a um processo com a tutela do juiz e da forma que a lei portuguesa tem exatamente estes termos de proteção reparem isto na lei da saúde mental depois temos exatamente a regulação que trata portanto de como é que se resolve e como é que se regula como é que há um tratamento da saúde mental e aí temos o decreto lei 113 de 2021 de 14 dezembro que prevê os princípios gerais e as regras de organização e funcionamento do serviço de saúde mental e isto está tudo devidamente portanto organizado com os instrumentos de planeamento com os modelos da organização como é que se fazem com os órgãos consultivos e nós digamos sempre com o Conselho Nacional da saúde mental existe e portanto que nomeadamente aconselham o próprio Estado e a coordenação que se faz através da Coordenação Nacional de Proteção de Saúde Mental e também na coordenação da saúde mental a nível regional e por fim ainda temos residuais em termos já residuais os hospitais e centros hospitalares psiquiátricos que só naturalmente hoje existem para aqueles casos mais morosos tratamento e aqueles casos que por norma ficam nos hospitais portanto esses já não têm possibilidades de recuperação e ficam nos hospitais e vejam portanto isto tudo está previsto na lei por isso quando o Armando Sérgio diz olha a nossa legislação não temos temos legislação e vejam que eu acabei de citar logo três diplomas portanto para além do que dispõe a Constituição já falamos em três diplomas e dois vejam portanto só de saúde mental o que é que acontece acontece aquilo que nós acabamos de ouvir as pessoas mesmo doentes com a doença mental que nós muitas vezes dizemos eu digo que é pior que a doença física não se consideram doentes que continuam a fazer a sua vida personalmente muito mal muito mal porque a doença mental é pior repito que a física e nomeadamente na sociedade pode ser nenhum problema e depois a própria lei ter estes processos de internamento como possível na nossa prática de voados temos tido várias circunstâncias nisso que nós somos procurados sobretudo pela família que diz ó sr. doutor eu tenho este problema do meu filho em casa às vezes com droga outra vez com álcool outra vez portanto sem ser droga álcool mas com problemas mentais eu já não aguento ele é violento ele está-me a fazer isto está-me a fazer aquilo diga lá como é que eu vou resolver e pronto e lá entramos nós com este processo que eu acabei de mencionar que está exatamente nesta lei da saúde mental que é o que regula portanto estão a ver isto e pronto depois temos toda a regulação como eu digo e que chega a nível superior nomeadamente como há pouco referi isto está debaixo da tutela do próprio governo naturalmente que depois isto passa para as empresas como há pouco falaram os meus colegas e muito bem e que eu poderei falar mais adiante porque também há uma lei específica a esse respeito portanto o que quer dizer que nós em termos de quadros legais de diplomas legais nós não estamos por assim dizer carentes aliás eu entendo que às vezes a legislação mais prejudica em vez de beneficiar o que se deve é aperfeiçoar e atualizar e a nossa está mais ou menos atualizada aliás nós tivemos a oportunidade de estar a ver outras legislações de outros países a nossa não fica nada atrás até porque como sabem nós estamos na União Europeia e hoje tudo aquilo que se faz em Portugal nomeadamente das leis e nomeadamente desta lei que nós estamos a falar da lei da saúde mental e já vejo também com diretrizes portanto da União Europeia portanto não estamos atrasados em relação a isso nem atrasados nem desalinhados com o resto da Europa da União Europeia Doutor Sérgio falamos aqui já ouvimos a parte mais empresarial dos problemas que existem e que são mais notórios no pós-pandemia já vimos também aqui na vertente jurídica que há enquadramento legal para este tipo de problema da saúde mental O Doutor Sérgio também já nos fez saber que há um aumento crescente do consumo de ansiolíticos antidepressivos há causas evidentes para que este problema tenha surgido a pergunta é essa quais serão mesmo essas causas as mais notórias e se o tratamento que está a ser levado ao efeito e também o acompanhamento é o ideal nesta altura O que é facto é que realmente a nível da legislação Portugal está bastante atualizado em concordância com a União Europeia O que falta muitas vezes é a operacionalização desta legislação Uma operacionalização desta legislação levaria a que houvesse um maior investimento a nível de saúde mental que houvesse aqui uma atualização dos serviços que são prestados à população e apesar de o estarmos a fazer estamos a fazê-lo diria eu a passo um pouco de caracol Isto porque há pouco o Doutor Comentino falou aqui da questão por exemplo do consumo de substâncias que em Portugal é algo que tem vindo a aumentar nos últimos anos a própria autoridade competente que é o CICAD tem demonstrado isso mas o que é facto é que todas as respostas direcionadas para esse problema principalmente o álcool o consumo de drogas têm vindo a ser cada vez têm vindo a perder financiamento em vez de terem mais financiamento as unidades estão cada vez mais pequenas cada vez com menos profissionais e apesar de se falar muito da necessidade de haver cada vez mais apoio em Psicologia o que é facto é que nós temos muito poucos profissionais principalmente nos cuidados de saúde primeiros e quando alguém realmente consegue ultrapassar aqui todo o estigma todas as crenças porque o que é facto é que a nível de comunicação social tem-se vindo a fazer um bom trabalho em acabar com este preconceito em desmistificar todas estas questões mas temos que nos lembrar que existe também a parte social o sítio onde somos criados o tipo de cultura que nos é transmitida também contribui para que realmente haja este preconceito em admitir que temos aqui algum tipo de problema mental e há pouco falava-se aqui da questão de grandes empresas pequenas empresas talvez as grandes empresas tenham uma maior facilidade em aplicar este apoio porque nas pequenas empresas existe muito também aqui muitas das vezes esta cultura de empresa familiar somos todos uma família o que interessa a um interessa a todos todos nos conhecemos e o que é facto é que em saúde mental um dos maiores preconceitos e que é muito difícil desmistificar é que a família costuma ser a última a saber é para a família que nos custa ser apresentar mais esta fragilidade porque é para a família que temos que ser fortes e manter uma determinada postura têm sido feitos esforços sim tanto a nível governamental como a nível de cuidados de saúde mas são esforços que surgem mais quase de uma forma de apaziguar aos poucos essa necessidade e não realmente atacar o problema que existe tornou-se realmente notório não só com a questão da pandemia mas também com o que a pandemia nos trouxe custa-me um pouco dizer porque eu acho que a pandemia não trouxe nada de positivo mas com o que nos trouxe um pouco mais de positivo que foi o facto de deixarmos todos isolados obrigou-nos a olharmos mais para dentro para nós próprios e percebermos as nossas próprias carências e fez-nos capazes de admitir algumas coisas que se calhar antes deste evento não seríamos capazes e lá está a saúde mental passou de ser o enteado da saúde o filho pobre o filho esquecido da saúde tanto mais que se olharmos para qualquer unidade de saúde percebemos que as aulas de psiquiatria são sempre isoladas do resto do hospital estão sempre no cantinho escuro do terreno do hospital para um bocadinho aqui da ribalta e esperemos é que esta ribalta da mesma maneira que as empresas são obrigadas penso eu uma vez por ano fazer um check-up ao seu colaborador teria aqui algum cabimento fazer por exemplo um check-up mental eu penso assim podíamos adotar outro tipo de nome mas porque os colaboradores são chamados a fazer uma análise ao sangue a ver se a visão está num nível desejado se a audição também não caberia aqui também fazer um diagnóstico daquilo que a pessoa um exame um check-up que pudesse diagnosticar algum problema exatamente essa em rigor já deveria ser feita pois quando estamos a ver a aptidão da pessoa para o trabalho é nas duas dimensões exatamente mas penso que agora se há tradição dos médicos fazer isso não e a legislação aí não prevê não a legislação já está já está prevê prevê vejam nós temos o regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho que é aquele que ao fim e ao cabo está mais relacionado com as empresas com os trabalhadores e com a saúde dos trabalhadores nomeadamente com a criação do médico de trabalho com o enfermeiro de trabalho e da instituição que trata de trabalho e aí o médico de trabalho tem um papel muito importante mas não caberia aí o psicólogo também o trabalho do próprio psicólogo que deveria ir a uma empresa e a perceber que tem o tipo de sensibilidade para perceber se o colaborador está no máximo da sua potencialidade mas aí é que está aquilo que temos vindo a falar nomeadamente a que os nossos colegas desta mesa redonda dizem e realçam e o doutor Jorge Pinheiro dizia as pequenas tem razão nesse aspecto mas por exemplo o doutor Rui quando fala nas maiores também tem razão isto porquê porque as maiores têm capacidade de no médico de trabalho ter outros tipos de especialidades nomeadamente o psicólogo o psiquiatra isto tudo as pequenas não tem hipótese sabe Deus e aqui o doutor Sérgio está ligado a Mermar sabe muito bem o que é por exemplo fazer um contrato portanto da assistência do trabalho que as empresas estão sempre a puxar para trás os custos e pronto e reparem e vão para o mínimo possível que é o gasto o que torna exatamente que a prestadora de serviços não possa ir mais além mas vejam neste regime que eu digo da promoção de segurança do trabalho está prevista portanto o aspecto físico e os aspectos mentais aliás os aspectos mentais ultimamente têm vindo aumentar portanto em relação às próprias doenças físicas e que são muito mais difíceis de curar e muito mais difíceis de tratar e aí as grandes empresas com a capacidade que têm económica portanto contratam serviços e aí com facilidade aliás hoje notas hoje está-se a notar e nós estamos a notar aliás nós mesmo como em termos de processos que muitas vezes nos apreço chamamos de processos pedinários trabalhadores nas empresas pequenas normalmente não temos mas nas empresas de média e média grande dimensão já nos começam a aparecer processos disciplinares exatamente a conta disto que o trabalhador apesar de tudo porque o trabalhador tem direitos e a entidade da empregadora tem que lhe dar aliás a entidade da empregadora tem que permitir e promover que o trabalhador tenha segurança total e absoluta na prestação do trabalho que faz portanto em todos os aspectos não é só dar por exemplo a construção subir em cima da obra preso sem nada antes dele subir para cima da obra e andar preso estamos a ver se ele está mentalmente preparado para o fazer está apto não vale a pena se tiver sair ou tiver algum medo de alturas não pode ir não pode subir não pode subir isso há pouco falávamos eu peço desculpa por terem ter uma vez é assim que isto ganhou dinamismo ganhou dinamismo falou-se do psicólogo do trabalho de poder existir aqui a figura do psicólogo do trabalho existem os psicólogos organizacionais que estão mais vocacionados mesmo para a questão a nível empresarial e de perceber não só o funcionamento individual de cada funcionário mas também o funcionamento dele em rede dentro da empresa e adequar não só o funcionamento da empresa mas também o apoio ao funcionário para que tanto um como o outro possam atingir aqui um patamar de excelência o que acontece é que realmente apesar de estar previsto na legislação quando se chega aqui a operacionalização falha nós na Medimar recentemente isto foi uma coisa que começou agora no início do ano mas quando recebemos os funcionários de qualquer empresa para fazer aqui o check-up médico obrigatório demos a possibilidade e aqui é que estás não sendo uma obrigação demos essa possibilidade de fazerem um pequeno check-up a nível mental gratuito sem qualquer tipo de custo para o paciente só um pequeno screening o que é que acontece a adesão é mínima mas pode ser que assim profundamente tem que começar a sensibilizar também vai também da parte do trabalhador claro que sim a questão de ainda ter o receio de ser identificado como alguém que tem um problema porque isto no fundo é uma doença igual a uma constipação só que uma dimensão muito maior é que nós esperamos uma constipação se ela for leve em 3 dias e ela está curada mas num problema em que nós andamos ali ou com um problema familiar ou com um problema financeiro o que for vamos ter aqui um acumular de situações e depois nós sabemos que o cérebro não descansa e a pessoa não está focada e depois vem um colega por trás diz qualquer coisa e a pessoa está a pensar naquilo responde mal começa ali um conflito e isto acaba no fundo por ramificar a toda a organização há um perigo eu considero um perigo principalmente na minha área há muito a vontade quase de diagnosticar eu pessoalmente e a nível profissional tento que o diagnóstico seja uma coisa secundária porque quando falamos com alguma pessoa e dizemos que ela tem digamos uma constipação que está com uma pneumonia ou com algum tipo de doença física a pessoa vê aquilo como algo transitório se dizemos a uma pessoa que está com uma depressão a pessoa quando diz não diz que eu estou com uma depressão diz eu sou depressivo é quase como passa a ser um estado e aquilo muitas das vezes acaba por servir em vez de servir o princípio que deveria que é o da pessoa compreender que está a passar por uma situação em que aquela situação tem uma solução acaba por servir quase como um rótulo que não só a pessoa sente que os outros colocam sobre ela mas a própria pessoa acaba por o fazer e acaba por se comportar segundo esse rótulo e perpetuar ali o ciclo dessa própria doença que podia ser resolvido e acaba por se tornar crónica muitas vezes e isso e isso também o que o doutor Sérgio está a dizer o doutor Jorge estamos aqui a falar também também tem esta situação é que as empresas e os empresários portanto os líderes das empresas têm que ser adotados para isso e às vezes o médico de trabalho não o faz e vem ver se a pessoa está bem do coração é importante está bem dos olhos ouvidos é importante mas esquece-se exatamente de chamar se não for da área alguém que veja a mente da pessoa porque é que é importante o mais importante ao fim e ao cabo que a pessoa tem é a mente e se estiver doente mentalmente nada feito e nós verificamos isso a pessoa nomeadamente e hoje estas doenças abundam nomeadamente estamos a ver aquelas doenças da depressão portanto que é grave mas não só nomeadamente as anorexias que têm acontecido muito as drogas nomeadamente eu não vou falar em nome de classe mas aqui há atrasado numa classe muito 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 importante deste país a estatística era que 30% que recorriam a drogas outros 30% recorriam a medidas alcoólicas bem os outros 40% não sabemos portanto só realizaram esses dois setores mas isso numa classe até muito importante nos trabalhadores é muito mais porque infelizmente hoje as doenças mentais nós vemos e nomeadamente resulta da nossa experiência nós dois eu penso que já o disse não sei se há alguma vez num programa com o Armando César ou com o doutor que o advogado hoje durante o dia se trabalhar com 10 ou 15 clientes provavelmente mais de metade vão falar em problemas que não têm nada a ver com o direito claro que tem a ver alguma coisa com o direito estou a ler por causa do direito mas não tem bem a ver com o direito e nós mesmo advogados muitas vezes temos que sem fazer concorrência e sem nomeadamente sair da nossa função temos que ser psicólogos psiquiatras e médicos e o problema é esse e é curioso e nesse aspecto eu estou de acordo com todos que todas as empresas até para bem da economia que isto é um prejuízo enorme mas que acontece em Portugal e acontece em todo o mundo as empresas iam se preocupar mais com a saúde mental de salidas e não se preocupam o doutor Rui eu sei que não estamos à próxima do fim sim sim puxar o assunto para uma abordagem distinta e cozendo muito do que aqui já foi dito porque há pouco o César perguntava numa das questões qual era o papel o papel que podia ter aqui o Estado as empresas e as próprias pessoas na promoção da saúde mental e nós aquilo falava naquela questão de haver boa vontade dos dois e há pouco o doutor Clementino falava-nos aqui um bocadinho da parte do direito de todas no fundo salvaguardas que existem para as pessoas de forma a que caso tenham um problema de saúde mental possam ter os seus direitos salvaguardados e portanto desse ponto de vista eu acho que Portugal fez bem o trabalho e do ponto de vista das respostas também dos profissionais de saúde as coisas também estão a melhorar onde é que Portugal falha e isto não é um problema exclusivo da saúde mental é da saúde em geral SNS padece do mesmo problema é na prevenção o que nós precisamos de apostar fortemente é nas medidas preventivas porque nós temos a proteção no direito temos boas capacidades de resposta nos profissionais de saúde mental mas a verdade é que temos o consumo de ansiolíticos e antidepressivos lá em cima porque os problemas continuam a acontecer estamos a tapar o solo com a peneira estamos a tapar o solo com a peneira e portanto o que faz sentido é que haja aqui um esforço concertado de Estado das empresas e também das pessoas enquanto cidadãos individuais de facto em promoverem melhores hábitos de vida as pessoas as empresas proporcionarem ambientes de trabalho que de facto sejam mais amigáveis que não tenham a sujeição a tantos pontos de stress e o próprio Estado também deve fazer estas políticas de forma proactiva nós não temos esta prática agora é óbvio já aqui há bocado falámos que as empresas maiores pelo facto de terem outras disponibilidades financeiras e outra organização do ponto de vista da dimensão têm mais capacidade não quer dizer que as pequenas não possam fazer agora eu acho que aqui um desafio que é interessante que é os empresários eu acho que isto é a minha convicção não serão provavelmente as pessoas mais indicadas para tratar deste assunto em particular dentro das organizações e eu vou dizer porquê todos nós quando encaramos problemas reagimos muito pelas nossas vivências um empresário é uma pessoa que tem muitas dificuldades muitas contrariedades ao longo da vida está sempre a ser posta à prova tem uma capacidade de resiliência brutal e olha para os outros e pensa que todos têm a mesma capacidade que eles têm mas também nós quebramos e isto hoje em dia não pode ser feito desta forma porque os empresários sabem e respeitam e compreendem que os trabalhadores são o principal capital que têm dentro das organizações mas o que eu acho é que eles não dominam as técnicas as ferramentas os instrumentos para serem eles os responsáveis por promover estas políticas de bem-estar portanto uma sugestão um conselho que eu deixo às micro e pequenas empresas é encontrarem dentro das suas equipas alguém que fique responsável por isto que aprenda sobre isto muito na lógica da prevenção para que promova de facto medidas efetivas de promoção de bem-estar para que estes problemas se minimizem porque depois os profissionais de saúde e as questões mais do direito onde salvaguardar mas o que é desejável é que isto não aconteça agora a verdade é que muitas das vezes os problemas de saúde mental que nós temos enquanto cidadãos podem ter origens diversas eles podem não ter o foco o ponto de stress pode não ser dentro da empresa pode até ser em casa pode ser em casa a nível familiar e depois isto tudo se mistura agora as empresas têm também de ser capazes de proporcionar bons ambientes de trabalho mas também a capacidade de promover ações de formação para robusto ser a capacidade também muitas das vezes e resiliência dos seus trabalhadores àquilo que é desejado de lidar com capacidade de lidar com problemas e terem a capacidade de também darem a conhecer a entidade patronal que estão a passar por alguma dificuldade mas isto é muito difícil como aqui já foi dito porque é preciso de alguma forma anonimizar estes problemas porque ninguém gosta de comentar estes problemas com com o grupo gosta de ter estes problemas mas até se isolam muito reservados e até se isolam muito mas as empresas têm ao alcance e está previsto na lei neste regime que eu há pouco falei da promoção da segurança e saúde de trabalho portanto o médico portanto a medicina de trabalho e a medicina de trabalho naturalmente tem essa função agora o que é que se nota e nós temos notado isso há muitas empresas que nem sequer têm a medicina de trabalho outras que negam-se ou discutem a medicina de trabalho e não a procuram e se a procuram depois não não a utilizam e é claro que a medicina de trabalho também tem que fazer o trabalho de erro e não tem feio não ao doutor Sérgio não tem feio não tem feio até porque nós vemos fichas e boletins de saúde dos trabalhadores raramente raramente eu tenho já chamada de exame raramente eu vejo lá mencionado um problema mental é raro é raro é raro e o problema posso faltar isso só mais um bocadinho por favor e depois e o problema daquele trabalhador é mesmo mental certo mas com isto com aquilo não sei qual por exemplo quando aparece um trabalhador de baixo e vocês empresários têm notado isto são a desgraça um dia deste nós numa instituição não tínhamos trabalhadores estava tudo baixo e qual era a baixa 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 exatamente doenças mentais doenças mentais que eu pedi a instituição mande-me os nossos notícias clínicos e as fichas clínicas destas trabalhadoras referências a doenças mentais nenhuma e todas elas estavam todas de baixa médica por depressão por e não tinham o que quer dizer que as entidades patronais e nós estamos a falar para muitas entidades patronais para muitas empresas têm que exigir isso naturalmente do médico de saúde que contrata a medicina de trabalho para eles fazerem isto e todas essas empresas de saúde de trabalho devem se preocupar muito e muito com isso até pelos acidentes de trabalho curiosamente resultam nisso resultam nisso resultam porque o trabalho não está bem não está bem mentalmente vai para a máquina e elege-os Eu ia lançar aqui uma provocação eu ia lançar agora aqui uma provocação está a representar a Associação Empresarial de Fafo Cabeceiras e sobre o que eu acho mas é também o empresário ainda há o estigma ou aquela ideia do empresário que vê a medicina de trabalho como um mero pro forma como um mero requisito como diz o doutor Clementino que às vezes até se puderem nem ter não tem ou já há uma mudança de paradigma de mentalidade que é um bem essencial também parte por mim eu acho que isso que é uma realidade foi aquilo que eu falei muitas das vezes nós empresários não vemos aquilo como um custo pois é tal ok e não como um investimento é um encargo é um encargo ok não significa que estamos a pôr todos os empresários sim obviamente obviamente não obviamente assim como há muita gente que vê as voltas de trabalho ou os capacetes ou os óculos como um custo e não como um meio de proteção assim como muita gente vê o seguro de acidentes de trabalho opá eu quero pagar o mínimo sim e não me preocupo nem para encher o questionário nem para encher o questionário ok o que interessa é ter o papel para cumprir há muita gente que ainda vê isto desta forma naturalmente mas os empresários portugueses felizmente já vão mudando a sua mentalidade eu custa-me acreditar que alguém consiga estar tranquilo e sossegado se sabe que tem um trabalhador que ganha determinado valor e que está a subscrever o seguro por um valor inferior que amanhã o trabalhador tem um problema e não tem o seu rendimento garantido na sua totalidade mas isto é custa-me ver isto mas é para mim porque há outros que vão não é se calhar há outros que vão não é e acontece precisamente também numa situação as pessoas veem é para lá bem aqueles chatos agora para nos levar mais uma pipa de massa desculpem-me o tempo para fazer aqui umas consultas é um bocadinho por aí e se alguns até pudessem mandar o relatório por meio isto é lá fosse não é? isto é lá fosse e relativamente à medicina do trabalho e o doutor falou é muito bem é muito difícil encontrarmos um relatório da medicina do trabalho que aponta alguma coisa ao nível mental mas porque a própria especialidade da medicina do trabalho tem a parte em que aborda a questão de saúde mental e a questão da própria psicologia é mínima estamos a falar de um médico que está formatado dentro daquele parâmetro dentro daqueles moldes para procurar coisas muito específicas a questão mental fica em segundo plano completamente eu ia dizer exatamente isto há duas questões do problema do que estão a falar em relação à medicina do trabalho temos em primeiro lugar que não há médicos do trabalho em Portugal portanto temos médicos a fazer a medicina do trabalho mas que não têm esta especialização ou ainda fazem à moda antiga é muito por capacidade funcional para o trabalho não é pela parte cognitiva e portanto vai demorar algum tempo mas nós vamos ter que no fundo preparar os médicos também para fazerem esta abordagem relativamente aos serviços de medicina do trabalho eu diria que são os serviços mínimos porque tem um problema é que é obrigatório e nós tudo o que seja obrigatório nós habitualmente aquilo que fazemos fazemos para cumprir somos latinos fazemos para cumprir e não lhe atribuímos grande valor e a verdade é que se os profissionais de saúde também não lhe atribuem valor e não fazem um trabalho rigoroso é desvalorizado é desvalorizado mas isto está isto é um ciclo vicioso porque depois o trabalho do médico também não é grande coisa porque também o valor que se cobra também é baixo de uma forma geral e as empresas também estão disponíveis para pagar o valor baixo e portanto isto fica aqui uma pescadinha de caramba eu diria que aqui francamente tem que ser o médico a mudar o paradigma e dizer não, não para fazer bem o meu trabalho eu preciso disto disto e disto e a empresa que presta o serviço vai dizer atenção para fazeres isso eu provavelmente vou ter que mudar a aviança vou ter que valer um valor mais alto e neste momento lhe garanto há muitas empresas que não se importam de pagar mais para fazer bem este trabalho porque de outra maneira o que tem que fazer é complementar este serviço com outros recursos que eventualmente possam ter de contratar porque o que nós olhamos para isto e vemos é basicamente é serviços mínimos e cumprir uma obrigação mas isso é verdade o doutor isso e o do Sérgio também e o doutor Jorge mas as empresas que prestam o serviço de medicina de trabalho nós entendemos que precisam elas próprias de serem formadas e informadas e nomeadamente ter a alguém que lhes diga quais são as responsabilidades elas porque elas têm responsabilidades porque vejam o médico do trabalho é que diz se o trabalhador está capaz ou incapaz e isso é muito importante para uma empresa e quando diz que ele é incapaz mas ele é incapaz para todos os serviços ou é incapaz para alguns serviços o que é que ele pode fazer e muitas vezes esse médico não o faz e nós estamos vindo a constatar com casos concretos concretos que nos aparecem que a pessoa está mesmo incapacitada e contrariamente àquilo que o médico do trabalho pensa não é problema físico é um problema mental e este problema mental muitas vezes luta do trabalho das condições de trabalho dos excessos horários tudo isso o próprio ambiente de trabalho o próprio ambiente de trabalho é muito negativo e vejam o ambiente de trabalho o ambiente de trabalho é fundamental para o trabalhador se o trabalhador não tiver um ambiente de trabalho por certo que vai ter bullying vai ter isto vai ter aquilo vai ter problemas e o médico do trabalho não vê isso e quando se lhe pede e nós já tivemos situações que testamos isso não porque se de facto a pessoa portanto aquilo não é acidente de trabalho não é muitas vezes há um acidente é um acidente grave mas não é acidente de trabalho porquê? porque os acidentes de trabalho não estão preparados para as doenças mentais que é curioso que é uma coisa que se tem que fazer aí a lei falha não estão preparados estão preparados para amputar a perna vai por isso mas problema de saúde mental zero e então o que é que acontece o problema é mesmo de saúde mental e a pessoa há do seu fruto do trabalho e portanto e não há eu ainda não vi um médico nenhum médico de trabalho que se tivesse a coragem de se atravessar e dizer esta pessoa esta senhora este senhor tem doença personal não vi a não ser lá nas minas uma coisa para dizer mas isso nas empresas normais não há não há tivemos aqui atrasado um caso aqui no escritório que é flagrante e nós lutamos e dissemos à trabalhadora vá vá há medicina de trabalho e o médico que diga que a senhora tem doença trabalha não é acidente o senhor não tem um acidente de trabalho o senhor não é acidente de trabalho mas é doença de trabalho ele não é capaz não conseguem distinguir o acidente de trabalho de uma doença de trabalho que são totalmente diferentes a pessoa pode não ter acidente nenhum e pode estar doente para o trabalho e então essas pessoas só tem a proteção se o médico do trabalho passar uma declaração de dizer esta pessoa está doente para o trabalho portanto não pode mais trabalhar com as conveniços fora as conveniços estão fora vai as conveniços têm uma sorte tremenda em Portugal atendendo exatamente a essa situação é como não se desenvolveu portanto a questão da doença mental que é mais importante ao fim e ao cabo em toda em tudo em tudo aquilo que acontece a nível do trabalho elas 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 estão protegidas por isso e muitas estão fora e não têm responsabilidade nenhuma quando a pessoa de facto está mesmo com doença mesmo para fechar doutor estamos mesmo já não o que o doutor comentino falou agora e é muito importante ressalvar é mesmo isto quando falamos do médico do trabalho o médico do trabalho muitas das vezes não se atravessa porque o facto é que também a própria formação do médico do trabalho é numa questão mais funcional física a questão mental passa ao lado é o tal ciclo é difícil comprovar esta questão da doença mental como a doença do trabalho é difícil colocar isto de uma maneira que seja fácil de perceber para as entidades a nível judicial mas também mesmo para a própria pessoa porquê? porque isto acaba sempre por se barrer para debaixo do tapete não é tão visível não é uma coisa que tenha um efeito a nível funcional a pessoa em termos funcionais aparentemente consegue fazer tudo e acaba por passar muito ao lado falha a medicina do trabalho que não está preparada e que deixa muitas das vezes de lado a questão da saúde mental porque as próprias empresas como isto é obrigatório a questão de ser obrigatório deveria ser algo bom mas acaba por ser não mal como é obrigatório vai-se sempre para o mínimo o mínimo descura-se sempre a questão mental porque é algo que conseguimos varrer para debaixo do tapete sejam as seguradoras ou sejam outros órgãos e fica sempre esquecido muito bem meus caros amigos muito obrigado por este programa penso que foi um bom programa obrigado ao Dr. Jorge Pinheiro da Associação Empresarial de FAF Cabeceiras e Celírico de Baixo Dr. Rui Marques da Associação Empresarial de Braga que nos dá o prazer uma vez mais na sua presença Dr. Sérgio Couto da Medimar que também nos veio trazer esta parte importante da medicina da psicologia neste problema da saúde mental Dr. Clementino Cunha da CCM Advogados parceira da FAF TV neste Vamos Falar Direito edição especial é aquela que marca o início das férias obrigado a todos e também diálogos de direito penso que é assim também o programa que é exibido em Braga assim que nos segue na FAF TV obrigado pela preferência boa férias Transcrição e Legendas Pedro Negri